Pessoal, isso é praia de Porto de Galinhas, olha a jangada aí, Porto de Galinhas, tá vendo aí, ó, fazer um prazo aí de jangada, começaram os passeios aí de jangada, olha isso aí, ó, é, o dia tá assim, pessoal, olha, só um boqueiro, marzão aí, olha, isso aí, olha, no turismo, e tá eu aí, gente, nossa, não aguento mais essa vida, gente, não aguento mais isso aqui, ó, copiçado, mas espero que vocês tenham oportunidade de conhecer isso aqui, aqui cheio de bola, copi de bola, copi de brau aqui, ó, copi de brau, e aí, copi de brau aí, só vai falar dessa visitação aqui em Porto de Galinhas, Beleza, espero que vocês gostem, que vocês curtam aí, ó, tô na filmada aí, lá, tô na filmada aí nos barquinhos aí, ó, é jangada, viu, pessoal, são jangadas aí, ó, E aí, ó, tá bem legal, tá bem legal aí, ó, só vai fazer um passeio aí, de jangada, ó, E aí, Maceió, lá, pessoal, na Praia do Francês, também, tinha esse caicó aí, ó, tinha esse picolé, esse sorvete caicão, Aí, pessoal, aí, ó, aí é Porto, viu, gente, aqui é Porto de Galinhas, Ó o Popis Brau aí, O Popis tá lá no WhatsApp, tá no WhatsApp lá, tá no grupo da família, tá mandando, tá, tá mandando foto aí de Porto de Galinhas pra família, gente, Ele tá, tá maravilhado, viu, ele tá gostando aqui do passeio, só que ele faz umas caras que não tá gostando, mas ele tá gostando, sabe, é só pra sacanear mesmo, né, Falou, galera, Pops, sai do Zap, Pops!